Vamos lá. Como se chama? Fúvio. Fúvio e? Ana. Vocês estão aqui por causa do voto impresso, né? Também. Também? O que mais? Pelo Bolsonaro, pela pátria, pelo Brasil. Certo. E o voto impresso, qual que é a importância? Não é impresso, né? Auditável. É. Voto auditável. Vamos conferir, né? Popular, nada secreto. O da ordem eletrônica também é auditável, o TSE diz, não é? Não, eu nunca vi ser auditável. Eu não conheço o processo. Como é esse processo? Você pode me explicar? Eu não, mas tem bastante gente que explica. O próprio TSE estava explicando ali. Ah, então. Mas a gente não acredita, né? Você acredita no Bolsonaro e no astrólogo do Bolsonaro? Não, eu não voto em breve. No auditável. A gente possa, pelo menos, saber o que a gente está votando. O que está caindo na urna, né? O que nós não queremos é fraude, né? É fraude. É isso que a gente não quer, entendeu? Eu, então, é pra isso que nós estamos aqui. Pra um Brasil melhor. Pra todos. E a questão do STF, do Barroso, isso como que fica pra vocês? Como é que fica? Graças ao Bolsonaro, o pessoal hoje no Brasil sabe que isso existe, né? Um brasileiro eu não conhecia isso, né? Existe uma terceira força no Brasil. Acho que isso é o mais importante. O que eles fazem ou deixam de fazer, pra mim, eles são, né? A autoridade, né? Entre aspas. A gente não pode fazer nada. A gente pode vir pra rua protestar. Tá bom. Obrigado, Flogio. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Flogio. Obrigado, Flogio.